Música Oi! Oi pessoal! Tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem, que aqui tá tudo bem! Graças ao Senhor Jesus, graças a Deus! Hoje pessoal estamos aqui pra fazer mais um novo vídeo aqui no canal E eu tô aqui com a participação da minha amiga Alice A minha amiga Alice vai tá participando aqui no Hind Seek Aquele Hind Seek que a gente tem que se esconder E o Seek tem que procurar enquanto a gente se esconde aqui Pessoal, a minha amiga Alice e eu já estamos preparados pra ficar escondido aí então, hein? Vamos lá, hein? Olha só pessoal, esse aqui então é aquele Hind Seek divertido E estamos aí com esse game novamente aqui no canal Aê pessoal, eu vou me esconder aqui, ó Ninguém vai perceber nada, olha só a diferença aqui, ó Esse aqui é eu, eu tô aqui em cima E eu tô tranquilo aqui, pessoal Eu acho que não vão achar tão simples assim Pessoal, comenta aí Será que tem alguma diferença? Acho que não tem nada diferente aqui Porque tá tudo com aparência igual aí, né? Então eu vou ficar nesse daqui, pessoal Ok galera, tá tudo bem por aqui Olha só alguém andando ali Tem alguém fugindo, na verdade Tá fugindo porque já começou o tempo aqui, né? Então a pessoa que é Seek tem que ir procurando E pelo que eu vi aqui, ó Já achou a primeira pessoa A primeira pessoa foi encontrada E já foi pego também, aí ó Pegaram Pegou a primeira pessoa E tem mais uma pessoa que também foi pego ali, ó São três agora Lá na equipe Procurando, aí pessoal A minha amiga Alice Tá escondida também E eu não sei onde que minha amiga está escondida, aí Mas eu acho que ela achou um lugar bem bacana Pra poder se esconder aí também, né? Então tranquilo aí, pessoal Tá tranquilo Ok Vamos lá, pessoal Vamos ficar escondido, então Aí Olha só, galera Eu tô escondido aqui Eu acho que ninguém percebeu nada Na equipe deles Eu acho que ninguém sabe Que eu tô aqui ainda Ninguém sabe, hein? Olha só, é É muito bom esse lugar aqui, hein, pessoal? Muito bom mesmo, hein? Muito bom mesmo E o que aconteceu? Parece que um Sik Saiu, galera Então só tá dois pessoas lá Na equipe procurando, né? Duas pessoas tá procurando As pessoas que tão na equipe Hind, né? Aqui, ó Eu, minha amiga Alice Aí tem essa menina que tá ali também Aquele menino ali A outra menina Vai ser aquela menina E vai ser aquela outra menina Que também tá ali Escondido também aqui no mapa, hein, pessoal? Então tem bastante Hind aqui, né? Tem bastante Hind E dois Sik Pra procurar aqui Todo pessoal que tá escondido aí, pessoal Uau Felipe Nesse exato momento é encontrado Me encontrou Passou bem aqui onde eu tava Passou bem no lugar Onde eu tava, galera E eu preciso fugir agora Eu tenho que acelerar aqui, galera Eita, pessoal Eu vou ter que fugir agora Fiquei em perigo E ainda são dois minutos ainda, né, pessoal? Preciso arrumar um jeito de se esconder de novo, hein, galera? Eu tenho que dar um jeito de enganar O pessoal aqui Ixi, galera Tá vindo muito rápido Ai, ai, ai Tá chegando muito próximo, hein, galera? E agora tá vindo dois ali Junto atrás também, né? As duas pessoas que estão da equipe procurando também Ih, pessoal Tô vindo tudo atrás aqui Já sabe quem é Olha só Tem outra pessoa vindo ali Mas eu não sei se tá querendo cercar O lugar onde eu tô indo, né? Eu não sei Será que é isso? Tão querendo fazer um plano, hein? E aí, para ter mais uma pessoa ali Galera Nossa, pessoal Eu fui pego agora, pessoal Agora eu fui pego Nossa, mas eu tava indo muito bem Eu não imaginava Que eles iam conseguir me achar Me acharam, galera Ok Aê, pessoal Então a gente precisa então Agora aqui na equipe Seeker Procurando também Então vamos aqui na equipe Seeker Procurar Para ver se a gente consegue Achar alguma pista, né? A minha amiga Alice foi encontrada Encontraram a minha amiga Alice Acharam a minha amiga É, pessoal Encontraram agora a minha amiga Alice Também, pessoal Vamos ver Então São quatro pessoas Que ainda estão escondidas São quatro pessoas Que ainda continuam escondidas E aqui é quando o Felipe encontrou um escondido Pessoal Opa O que aconteceu? Eu consegui pegar uma pessoa Parece que Tinha uma pessoa naquele lugar ali E eu consegui pegar Sim, você pegou um que estava naquele local É? Eu passei e consegui pegar ali, hein? Olha só aquela prancha A prancha A não vocês acharam A prancha do Zé da Manca A prancha tá andando aqui, galera A prancha A prancha tá andando Pega a prancha, pessoal É a prancha A última jogadora escondida Nossa, galera Tá difícil, hein? Tá mais rápido que eu Nossa, essa é a prancha Do Zé da Manca mesmo Eu não passo aqui Não tô conseguindo pegar Pega a prancha Beleza, isso é emocionante Nossa, galera Não tão conseguindo pegar, hein, galera? Aê, conseguiram? Aê, pessoal Olha só Então, eu peguei aqui, ó Tava dizendo que eu peguei um jogador Então, né? Foi um jogador Que tava escondido E eu consegui Aí na equipe Seeker Consegui pegar, né? Um jogador Então, galera Olha só É... Conseguimos ganhar A equipe Seeker Venceu A equipe Hind E... Bom, pessoal Eu acho que vocês pensaram Que a equipe Hind Ia ganhar, né? Porque a equipe Seeker Não tava conseguindo Pegar muitas pessoas, não, né? Era poucas pessoas Que tavam sendo pego Aí na equipe Aí, né, galera? Mas... Enfim, no final A equipe Seeker A equipe Seeker Ganhou E a equipe Hind Não conseguiu vencer Essa vez, hein? Bom, pessoal O segundo A rodada É o Pet Shop O Pet Shop, galera Estamos aí no Pet Shop Olha só A gente precisa, então Se esconder, né? Pessoal É... A gente precisa se esconder, então É... Eu sou uma lata, pessoal Olha só Eu sou uma lata de peixe, galera Olha só Eu sou uma lata de peixe E agora Onde que eu vou me esconder? Que não tem nada de peixe Achei lata de peixe aqui E agora? E agora? Agora complicou Agora complicou Não tem nenhuma lata de peixe Eu vou ficar aqui Vou ficar aqui, ó Tá, tudo bem Tranquilo Eu vou ficar Eu vou ficar aqui Tudo bem Acho que aqui não... Ninguém vai perceber nada Olha só Acabei de... Beleza Aí ninguém acha Você Ó, a menina descobriu A menina já sabe ali Ela já viu o que que é Ó, passou pela janela Saiu Saiu Pulou pela janela Que isso Já pulou pela janela É isso mesmo Pulou a janela Fugiu aqui pra fora Porque Tava sem espaço, né, pessoal? Tava sem espaço lá dentro Então aí É isso que aconteceu, né, galera? Tava sem espaço lá dentro E aí fugiu aqui por fora, né? Eu vou comentar aqui pra minha amiga Que eu tô bem escondido, hein? Tô bem Escondido agora Agora... Agora tá bom Agora tá... Tá bom, né? Bem escondido Tá tranquilo Sem nenhum problema Só escondido aqui, pessoal E olha só A gente vai ter que ficar escondido Aqui durante um tempo, né? Durante um tempo Até a gente conseguir ganhar Vamos ver se a gente consegue Ficar escondido Sem ninguém perceber nada Sem perceberem aqui Que eu estou escondido aqui, né, pessoal? Então são três pessoas Que estão na equipe lá E tem bastante pessoas também Que continuam escondido por aqui Né? Na Pet Store Espero que a gente consiga ganhar Ó, o pessoal todo escondido aí Será que a equipe Hind Vai ganhar dessa vez? Vamos ver se a equipe Hind Vai conseguir ganhar A equipe Seeker Dessa vez, hein? Sendo escondido aqui, hein? A menina passou aqui perto Pensei que ela ia passar Pela janela Mas não passou Ah não Acharam a minha amiga Ah não Acharam a minha amiga Alice Minha amiga Alice foi encontrada E agora minha amiga Alice Também está Na equipe Seeker E ela vai ter que procurar Agora eu também estou escondido Ela tem que procurar eu também E o pessoal aí Que está aí no servidor Que está escondido também, hein? E agora, galera A minha amiga Está vindo bem Só que acharam ela E agora, pessoal Vamos continuar escondido, né? Que se você mexer aqui Vamos descobrir Que é essa lata de peixe Essa lata de peixe Essa lata é um Felipe escondido É eu que estou aqui É, pessoal Está vendo? Olha só aqui, ó É esse aí, hein, galera É esse que o jogo escolheu Para mim, hein? Que o jogo Ele escolhe para a gente Veja bem nesse exato momento Ele escolhe para a gente O que a gente pode se tornar Aqui no mapa, né? Tudo que a gente pode Virar aí no mapa, né? E eu virei essa latinha aqui Essa latinha de peixe aqui, ó E olha só Parece que vai dar aquele negócio Daquele pulo, hein? 3, 2, 1 Pulou Ué, o meu não pulou, não, hein? O meu não deu Eu acho que você não está atento Então Então, está tudo bem? Acho que o meu O meu não tem esse negócio aí, não, galera Isso aí Isso aí não funciona Então, aqui no meu Não pulou, né? Só que o Aquilo ali Sempre vem no mapa Para poder Dar uma pista De onde o jogador Escondido está Né? E aí a pessoa já Se a pessoa já Ver Que a pessoa ali Deu um pulo Já sabe quem é Aí descobre facilmente Né, galera? Aí não é muito difícil, não Olha só Tem um minuto ainda, galera Que a gente precisa aqui Continuando escondido Para a gente conseguir ganhar Essa pessoa que veio aqui Ela está escondido Disfarçado De ração Ração São para cachorro, né? Está vendo? Olha lá Ela entrou lá Ela pulou a janela Entrou lá dentro E está disfarçado ali, ó Está ali disfarçado ali, ó Para poder Ficar escondido ali, né? Agora é 40 segundos, pessoal 40 segundos agora E a gente continua Escondido aqui, né? E são 4 pessoas Que estão escondidas ainda Junto com a equipe Seeker Que está 3 pessoas Na equipe Seeker Que é a minha amiga Alice E mais 2 pessoas Que estão junto Com a minha amiga Alice também E olha só Então Vamos ver se a gente Vai ganhar então, hein? Essa aqui Vamos ver, hein? E aí, e aí, e aí? Vou dar uma volta aqui Vou dar uma volta aqui Vou sair andando aqui A minha amiga está ali dretto Olha lá Amiga Alice Está aqui, hein? Está aqui fora Está aqui fora Ele saiu daquele jeito Animadão Veja só 5 segundos, galera Já está terminando o tempo E aí, pessoal Acabou o tempo Vencemos aqui, então Ainda antes algo aconteceu Alice pegou 2 no final Equipe behind, hein, galera? Olha só Conseguimos ganhar aqui E ainda ouve isso Veja só Tip behind, então Pessoal Que legal, hein? Isso é emocionante Você acompanhou até o fim Inscreva aqui no canal Na minha opinião Que eu acho muito bons Esse canal Tchauzinho Então, pessoal Esse aqui é o Handicic Aquele Handicic Muito divertido Aqui, né? E mais uma vez Eu queria descer Muito obrigado A todos os amigos E amigas Que acompanham o vídeo De hoje A gente vai ficando por aqui Eu queria descer Também obrigado Pela participação Da minha amiga Alice Por ter participado Aqui no vídeo Do Handicic Mais uma vez Aqui no canal A gente vai ficando Por aqui, então Deus abençoe Todos vocês E até a próxima Se Deus quiser Tchau, pessoal Tchau, pessoal